Fala Fera Beleza? Farolzinho da Amarok Barrinha de LED, projetor Pode ver que ele não fica escapando luz em volta não É por causa da lente que está dando um esclarão dentro do farol Ela bate aqui e está refletindo Ele reflete em volta do farol Deixa eu fazer o acionamento do alto Alto, baixo, alto, baixo Ficou bem top, essa lente aqui ainda tem que dar um polimento